Olá, muito bom dia! Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Seja muito bem-vindo, você que está aqui ligadinho na telinha da TV Mar. Que coisa boa, hein? Ter a sua companhia aqui comigo. E olha só, hoje no programa nós vamos ter muita informação. Pois é, a gente já vai começar conversando sobre transplante capilar. Esse problema que tem atingido aí muitas pessoas, mas que ó, a solução sim. Nós também vamos conversar sobre melasma. E hoje é terça-feira, como eu já falei, dia dela, da nossa querida doutora Adelina Pimentel, no quadro Saúde da Mulher, que vai conversar com a gente sobre doenças sexualmente transmissíveis nas mulheres. Pois é, muita coisa legal hoje no programa e eu conto com a sua companhia, hein? Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho, né? Na TV Mar, canal 25 da NET ou até mesmo através do portal gazetaweb.com, nosso aplicativo da TV Mar que você consegue nos assistir de qualquer lugar do mundo ou ainda, quem sabe, aí pela nossa fanpage no Facebook, que também transmite toda a programação da TV Mar. Para mim é uma honra muito grande ter você, viu, aqui coladinho junto comigo nesta manhã de terça-feira. Mas eu também quero te convidar para me fazer companhia nas redes sociais. Pois é, se você ainda não segue, eu sempre gosto de lembrar você. Talvez você até mesmo já siga, né? Mas conhece alguém aí que ainda não segue as nossas redes sociais? Faz esse convite para essa pessoa, pede para ele nos acompanhar no Instagram. Nós estamos lá com os perfis arroba programa bem assim e arroba TV Mar, canal 25. E como eu já falei, nós também estamos lá no Facebook com a fanpage da TV Mar. É só curtir, compartilhe o nosso conteúdo, marca o pessoal, deixa o seu like, sua sugestão, seu comentário lá. É muito legal para a gente interagir com você através das redes sociais. Agora vamos começar o programa? Vamos começar se informando. Olha só, se tem uma das coisas, assim, que o pessoal mais gosta, né? Uma das fases da vida que o pessoal menos gosta, na verdade, é aquela hora que a gente começa a perder cabelo. Pois é. Mas graças à tecnologia, a gente já tem solução para esse problema, sim. É sobre esse tema que nós vamos conversar agora com o cirurgião plástico Maxwell Furtado. Doutor Maxwell, muito bom dia. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao programa, vem assim. Sempre um prazer, Mara. Bom dia para você, bom dia para os telespectadores. Pois é, vamos começar falando, né, sobre essa queda de cabelo. Doutor, como é que começa esse processo de perda de cabelo? Bom, a calvície, ela é um problema genético, herdado tanto do lado da mãe como do lado do pai. Quando se somam, então, a calvície, ela costuma ser mais severa. A maioria dos homens começa a notar, geralmente, a partir dos 30, 35 anos. Mas não quer dizer que é a partir dessa idade. Geralmente, quem tem programação genética para ser calvo, começa a ser lá para os 25, em alguns casos mais severos, até os 18 anos já começa a queda de cabelo. Logo cedo, né? Isso. Então, no caso, não é algo que é relacionado à idade, né? Porque tem muita gente que está nos assistindo aí, né, do outro lado, que acha que, às vezes, é uma coisa muito por causa da idade. É, estou ficando calvo por causa da idade. Não, então, é um problema genético. Isso, ela é ligada à genética, influenciado por hormônios, por um derivado da testosterona. Então, ainda funciona aí, né? Ainda tem esse plus dos hormônios. E tem solução, não é, doutor, para essa perda, para essa queda de cabelo? Sim, nós temos várias maneiras de tratar a calvície. Primeiro, nós podemos usar medicamentos para poder retardar, seja um medicamento oral que vai inibir a conversão desse hormônio, seja soluções tópicas que vão provocar a dilatação dos vasos sanguíneos, trazendo mais nutrientes. E, por fim, temos também a cirurgia, né? Que a cirurgia é, assim, a vedete do momento, onde nós tiramos os fios de uma área que não tem sensibilidade a esses hormônios e transplantamos para a região calva. E isso vai depender de caso a caso, né, doutor? Ou, no caso, vai lá no seu consultório, o senhor vai analisar para ver qual é o melhor caso? Isso, porque nem todo calvo tem indicação de cirurgia. Tem casos que não dá para operar mais, que já passou o tempo, ou então, vou dar um exemplo muito comum, às vezes a mulher também tem calvície. Sim. E ela segue dois padrões, ou ela tem o padrão masculino, que também tem entrada, uma testa mais alta, ou então ela segue o padrão feminino, que é aquela queda toda difusa, aquela mulher que tem o cabelo ralinho. Nesse caso, não teria indicação de cirurgia. Nesse caso, seria outros tratamentos paliativos, com laser, com intradermoterapia, através de injeções no corpo cabeludo, ou medicamentos tópicos ou orais. E o que está bombando agora no momento, né, como você falou, é a questão do transplante capilar. Isso. Como é que funciona esse procedimento, doutor? Bom, eu trouxe umas imagens, acho interessante a gente colocar, fica mais didático para a gente explicar. Isso, para a gente ir explicando, né? Vou pedir para o Josi colocar aqui na tela. Já temos aqui a primeira. Essa primeira imagem, ela só demonstra mais ou menos como é que funciona a queda do cabelo. Esse primeiro fio mais grosso, demonstra um fio saudável, que sobre a influência do hormônio, ele começa a haver uma miniaturização. Ele começa a diminuir de tamanho aos pouquinhos. Vai afinando, afinando. E assim, não sei se vocês já repararam, todos nós temos queda de cabelo de 10 a 100 fios por dia. Geralmente, os fios que caem estão muito fininhos. Então, é porque ele passou por todo esse processo de miniaturização. Ele fica bem como uma penugem até cair. Pode passar a próxima, por favor? Vamos para a segunda imagem. Isso. Esses são os folículos já separados para o implante. Tá certo? Um pouquinho mais na frente, vamos ter mais um videozinho ilustrativo para a gente entender. Pode passar. Essa é a imagem do ato do transplante. Eu estou com um bisturi apropriado. Chama Bisturi de Leão. Ele foi confeccionado pelo meu antigo chefe da residência. Esse bisturi é famoso no mundo inteiro. É através dele que a gente coloca os enxertos fio a fio. E agora a gente vai passar um videozinho que ele é bem ilustrativo, sabe? Vamos agora assistir o video. Esse paciente tem uma calvície grau 4. Essa grau 4, ela ainda não pegou totalmente, né? Primeiro você tem essa técnica que chama FUT. Você tira um pedaço do couro cabeludo, sutura. Esse pedaço vai ao microscópio, separado fio a fio. E depois é implantado um a um na região calva. Outra maneira de retirar os fios, também sem necessidade de cortar o couro cabeludo, é tirando folículo por folículo. Cada uma dessas maneiras de retirar a área doadora tem vantagens e desvantagens. Não existe um método melhor que o outro. Existe aquela técnica que se encaixa ao paciente e ao médico. E esse procedimento dói? Acho que o pessoal deve ser a primeira coisa que vai ser a pergunta. É uma cirurgia longa. Uma cirurgia muito minuciosa. Dura em média 7 a 9 horas. São gigas sessões. É fio afim. Isso, são gigas sessões. Normalmente a anestesia é uma sedação com anestesia local. Totalmente tolerável. O paciente não sente dor no intraoperatório porque ele está sedado. Durante a anestesia local, ele vai ter umas picadinhas, mas está sedado. Quando ele acorda, a cirurgia já terminou. A região onde foi implantada, geralmente nos primeiros dias fica um pouco insensível. Mas já na área doadora, não é dor. Você sente uma sensação de repuxo. Que é bem tolerada com analgésicos normais, de pirona, um tramadol. Nada que fuja do padrão. O pós-operatório é bem tranquilo. Em média, os pacientes que não trabalham com carga, que não pegam peso, com 72 horas já estão de volta ao seu trabalho. E em apenas uma sessão, você já consegue, doutor, colocar todos os fios na área que o pessoal quer? Ou às vezes pode depender, quando o caso é mais grave, pode depender de mais uma? Vamos dar um exemplo. Se o paciente tem uma calvície grau 3, com uma sessão geralmente fica satisfeito. Ele adora com uma sessão. Já um paciente com a calvície grau 7, que é aquela calvície total, que só tem aquela filistrinha de cabelo na lateral, com uma sessão não fica tão satisfatório. Mas assim, a vaidade depende muito de cada um. Tem muitos pacientes com 70 anos que nunca teve, passou a maior parte da vida sem cabelo. É aquela careca bonita, lustrosa. Para ele ter ali 5 mil fios de cabelo espalhado, é o que tem de bom. E às vezes não, às vezes tem um paciente que tem uma calvície menor, faz a cirurgia, mas a expectativa dele era irreal. Ele achava que ia voltar até aquele topete do Alves Presley, mas infelizmente a gente não chegou ainda nesse nível. Mas no geral, a cirurgia de transplante capilar é uma cirurgia que traz muita satisfação ao paciente. Raro, raríssimo um paciente não sai satisfeito. Óbvio, tem que ser bem conversado antes. As expectativas reais e as não reais. E os resultados, eles já são bem visíveis logo quando a pessoa sai da cirurgia, doutor? Quando a gente implanta... Como vai estar povoado? Só que aquele cabelo que foi implantado, com 45 dias, ele vai cair. É como se fosse uma descamação, uma renovação. O importante é a raiz do cabelo estar íntegra. Isso? Então, passou esses 45 dias, o cabelo vai cair. Ele cai em velocidade diferente, mas uma média de 45 dias. E após mais 45 dias, começa a nascer o cabelo novo, o cabelo mais forte. Como se fosse uma renovação capilar. Esse cabelo, ele vai crescer no mesmo ritmo dos outros cabelos. Vai crescer, você vai poder cortar, que é uma dúvida comum. Às vezes a pessoa acha que implantou e vai ficar como uma boneca. Não vai crescer, não pode cortar, mas... Não, pessoal, não esquenta. Ele vai crescer normalmente. Você vai poder cortar, fazer o seu penteadozinho bacana. Mas, assim, a cirurgia do transplante capilar, eu costumo dizer que é o exercício da paciência. Quando o paciente chega ao meu consultório, eu falo, você vai operar hoje, digamos, você vai ter um resultado impactante com 9 meses. 6 a 9 meses, que é o tempo que o cabelo já começou a crescer e já está um tamanho bom. Então, assim... Que você pode fazer o corte que você quiser. Isso. Então, aquele paciente que é muito ansioso, a gente tem que ter bastante cuidado na hora de explicar. E tem que enfatizar, ele tem que assinar o termo, lembrando. Pessoal, 6 a 9 meses, quem sabe até um ano, vai estar num tamanho satisfatório para você. Tem que lembrar que o cabelo cresce numa velocidade pequena, né? De 1 centímetro ao meio, 1 centímetro e meio. Exatamente. E, doutor, há riscos. O pessoal também, às vezes, fica com medo, né? Você quer saber se há riscos nessa cirurgia. Isso. E é um medo correto, né? Você tem que ter um pé atrás. A cirurgia de transplante capilar não é uma cirurgia invasiva. É uma cirurgia que você acomete a pele e a gordura, chama tecido subcutâneo. Como é uma cirurgia prolongada, o paciente está deitado durante muito tempo, a gente pede para o paciente, além dos exames, trazer uma meia de compressão, que é uma meia para prevenir trombose. Se o paciente tem algum risco de trombose, a gente faz uma vacina, faz uma injeção antitrombose, devido ao decúbito prolongado, aquele tempo de 8, 9 horas deitado, sem se mexer. Então, o nosso maior medo é esse. E como você já pediu exames pré-operatórios, você consegue diagnosticar algum problema de sangramento, algum problema de coagulação, que é o que poderia afetar. Mas, como eu já falei, é uma cirurgia mais superficial. Ela para na gordurinha, né? O tecido subcutâneo abaixo da pele. Os riscos são bem controlados. E você também falou sobre a recuperação, né? Que é uma coisa bem simples, que se a pessoa não faz muitos esforços, ela com 72 horas já está... Já está apta para voltar ao seu trabalho. Hoje em dia, como tem muito home office, muita gente que trabalha em casa, eu falo, vou te dar alta, amanhã, se você ficar em casa, tranquilinho, sem fazer esforço, quiser trabalhar no seu computador, pedir um... mandar um arquivo, você já pode no outro dia trabalhar no home office, não sair de casa. Não sair de casa, né? Doutor, eles já perguntaram aqui sobre o preço. Tem alguma média? Varia de tanto a tanto? Vai depender de casa a casa? Depende. Não, depende de cidade, tudo. Infelizmente, sim, o CFM não permite a gente divulgar. Mas varia, varia de estado para estado. Em Maceió tem uma média, Recife é outra, entendeu? No caso, vai... Vai variar. Vai no consultório, entendeu? Isso. Pede para o doutor avaliar o teu caso e aí você vê lá e conversa com ele. Doutor Max, muito obrigada. Maravilhoso, como sempre aqui, passando todas as informações para a gente. Muito obrigada mesmo. Vamos passar as suas redes sociais, né? Os seus contatos. Tenho certeza que tem alguém aí, ó, que se interessou. Vamos lá? Bom, tem o meu Instagram, que é arroba dr.maxwellfurtado.com. E eu tenho o meu site, www.maxwellfurtado.com. Inclusive, no meu site, eu tenho um menu com as cirurgias e lá tem descrito tanto algumas informações sobre o transplante capilar, tem esse videozinho didático. E assim, é um portal de informações. E até com outras cirurgias, né? Isso. Não só transplante capilar. Cirurgia de pálpebra, de face, nariz, mama. Tudo bem descrito, de maneira ética. Bem bacana. Muito legal. Muito obrigada, doutor, mais uma vez aqui pela presença no Bem Assim, por sempre estar disponibilizando o seu tempo aqui para a gente, para o pessoal de casa que nos assiste, passando essas informações tão preciosas. Eu que agradeço, Mara. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau. E você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim. Eu volto já já para a gente conversar sobre melasma. Beijo. Ter uma vida api é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida api é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida api é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida api é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida api, faça a api vida. A api vida faz bem para você. Tem obra, tem força tarefa para recuperar o asfalto de Maceió. A Prefeitura já iniciou os trabalhos de drenagem e pavimentação nas principais vias da cidade para recuperar o asfalto dos estragos das piores chuvas dos últimos anos. Em breve, as equipes da Prefeitura chegarão também na sua rua. Mais informações em maceió.al.gov.br. É hora de Maceió seguir em frente. Com uma força tarefa para reorganizar nossa casa. Prefeitura de Maceió. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae tem com os outros 80%. Ligue 0800 5700 800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Eu arrumei a mala, mais de uma semana, só falta você me chamar. Para eu fugir com você, mudei meu status. Já estou namorando, antes de você aceitar. Já te assumi para o Brasil. Está todo mundo ligado. O Instituto Arnão de Mello apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso Estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 Anos. A cultura, geografia e economia dos dois séculos da emancipação política do Estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 Anos. Realização Instituto Arnão de Mello. O governo de Alagoas segue firme no combate à violência. Pela primeira vez, o Estado tem um laboratório de DNA para elucidar crimes. Já são sete centros integrados de segurança pública funcionando. No CISPs, as polícias civil e militar trabalham juntas 24 horas por dia. A Força-Tarefa também está nas ruas. São novas viaturas e maior presença da segurança pública. O governo compra folgas do efetivo especializado e assim coloca mais policiais nas ruas. É a mudança que chega também na segurança pública e na vida dos alagoanos. Vou morar no bar, beber pra curar, a dor da saudade que dá, volta, vem me cuidar. Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Eu tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui, volta logo pra mim. Vou morar no bar, beber pra curar, a dor da saudade que dá, volta, vem me cuidar. Tá todo mundo, tá todo mundo, tá todo mundo ligado. Já estamos de volta aqui com o programa Bem Assim. E agora chegou a hora da gente falar sobre melasma. Aquela manchinha chata que surge no nosso rosto. Acho que tem uma pessoa que vai explicar muito melhor pra vocês do que eu, do que falando que é uma manchinha chata que surge no rosto. Eu já tô com ela aqui, nossa querida dermatologista Roberta Soriano. Muito bom dia, Roberta. Bom dia, Mara. É sempre um prazer participar aqui do seu programa. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Linda, maravilhosa já tá aqui com a gente. Olha só. E vai explicar pra gente o que é que é o melasma, Roberta. O melasma é uma condição de aparecimento de uma mancha escura na pele. Geralmente, ela aparece na face, mas também ela pode ter um aparecimento extra-forcial. E aí, a cometer colo, pescoço, braços e outras regiões. Ela não tem uma causa específica. Então, a gente não pode dizer assim o porquê que ela aparece. Mas existe vários fatores que podem propiciar o aparecimento dela. Então, são fatores de risco que facilitam o aparecimento dessas manchinhas. E aí, entre eles, o principal é que ela acomete mulheres. Geralmente, entre 30 a 40 anos de idade. Geralmente, com a manchinha escura no rosto. Mas também pode acometer homens e pode acometer também mulheres em outras faixas etárias. Mas isso já não é tão comum, já não é tão frequente. Ela acomete mais mulheres porque ele tem muito a ver com essa variação hormonal. Então, principalmente nessa época de gestação ou pós-gestação, é quando vai facilitar o aparecimento dessas manchas. Além da questão hormonal, também tem a ver com outros fatores de risco que podem facilitar o aparecimento do melasma. São o uso de prilos anticoncepcionais, que podem dificultar até mesmo no tratamento do melasma. E outro fator importante é o fator genético. Então, assim, você pode ter tudo isso, mas se você não tiver uma condição genética, uma predisposição genética para o aparecimento dessas manchas, elas não vão aparecer. Mas de tudo, de tudo, Mário, de tudo que é mais importante, de fator de risco para o aparecimento do melasma é a exposição solar. O sol é o grande vilão no melasma. Então, assim, é onde a gente consegue te ver mais fortemente. Então, os fatores de risco mais importantes que devem ser levados em consideração é a exposição ao sol. E eu acho muito interessante que a gente até estava conversando aqui, né, nos bastidores, que não tem uma causa. Não tem. Para o melasma, né? E o ruim quando não tem uma causa, como a gente está falando, é que quando a gente não sabe a causa de uma doença, a gente não consegue achar um tratamento que vá lá e resolva definitivamente. Mas como existem vários fatores de riscos, assim, importantes, e a gente já consegue definir bem quais são eles, a gente consegue agir dentro desses fatores de risco. O que ajuda um pouco também até na prevenção, né? Isso. Se você quer se prevenir, talvez se você... A gente não pode dizer se você vai ter ou não, né? Não, não pode. Porque é uma coisa que pode surgir, como também pode não surgir. Mas há como tentar se prevenir, né? Até porque são manchas assim que se caracterizam por ser, assim, parecer principalmente em rosto. Como o sol é o principal fator de risco, ela aparece geralmente em áreas que estão expostas ao sol. E aí vem principalmente a face. E aí ela pode ter nessa parte de teste, a região malar, nariz, essa parte superior de boca. E ela vai se caracterizar por ser aquelas manchas marronzadas, acastanhadas, bem delimitadas, geralmente simétrias em regiões expostas ao sol. E aí vem a maior dica, assim, de como até tratar e de como prevenir. A principal parte do tratamento, que são várias, é a proteção solar. Exatamente. Como você mesmo falou, né? Assim, o rosto é o que a gente mais... Acho que isso aqui é a parte que a gente mais expõe ao sol, né? Isso, isso. Não só ao sol, mas também tem muitas luzes que também são prejudiciais, né, Roberta? Isso, isso. O tratamento do melasma, ele, assim, ele deve ser feito pelo médico dermatologista, que vai saber orientar e vai saber dizer qual é a melhor opção de tratamento. Uma vez que a gente não conhece a causa, como a gente já falou, a gente não tem um tratamento definitivo, não tem um tratamento que cure. Então, assim, às vezes as pessoas chegam no consultório e dizem, doutora, pelo amor de Deus, eu quero tirar esse melasma. Faça o que for, quer fazer um lesco, faça o que for, mas suma com ele. A gente não consegue prometer um tratamento curativo nem um tratamento milagroso para esse tipo de condição. Então, assim, é um tratamento que geralmente vai precisar, vai necessitar de vários tratamentos conjuntos. Então, vai precisar de cremes, de tecnologias, mas o essencial e o primeiro passo é o uso de protetor solar. E, assim, não é para usar aquele protetor solar, querendo economizar, vai usar um pinguinho, vai espalhar no rosto todo. Não. Tem que usar protetor solar e tem que usar com gosto, com vontade. A quantidade, para ter noção, a quantidade que deve ser usada no rosto é uma colher de chá. E aí, quando for comprar o protetor solar, a gente tem que parar e pensar, assim, olha, se ele tem tanto a proteção solar contra a radiação ultravioleta B, quanto a proteção solar contra a radiação ultravioleta A. e também ele tem que proteger contra a luz visível. Por isso que nos melasmas, assim, a gente indica muito o protetor com base, porque esse efeito da base faz com que proteja também da luz visível. Mas já existe hoje protetores sem base que também protegem da luz visível. Então, se você acha que porque não trabalha no sol ou não se expõe ao sol, porque está dentro do escritório, dentro do Instituto Televisão, você não está propensa ao aparecimento dele e não vai precisar usar protetor, vai. E vai precisar usar protetor com gosto, vai precisar repassar e vai ficar precisando usar. Fazer isso um hábito, assim, uma rotina dentro da sua vida. A gente, eu quero até falar mais sobre a questão do protetor solar, que é muito interessante, muito legal. Mas só que antes do protetor solar, sinais, sintomas do melasma existem? Não existe um sintoma, assim, o que existe, o que é o melasma, justamente aquele aparecimento dessas manchas, acastanhadas, arredondadas, simétricas, em regiões postas ao sol. É um tratamento fácil, mas pode acontecer no ombro, pode acontecer em colo, mas, assim, não queima, não dói, não arde, não anuncia a sua chegada, não é mais assim. O tratamento é mais até por uma questão, assim, de qualidade de vida, de angústia, de estética, que seja o que for, mas é um tratamento que deve ser feito, porque melhora muito a qualidade de vida da pessoa. É, Aneta, é uma das coisas que eu queria perguntar, sobre a convivência com melasma, que às vezes é difícil para a mulher quando ela é vaidosa, né, doutora? Exatamente. E aí os tratamentos, eles vêm justamente para ajudar nessa convivência, né? A partir do momento que você diz assim, não tem cura, você tem que estar também um além, você tem que dar uma esperança, você tem que dar uma solução para aquele problema, porque é uma coisa que interfere no dia a dia de todo mundo, seja homem, seja mulher, mas principalmente mulher. Então, assim, tem as opções de tratamento e tem que, você pode tratar e ficar sem ele. Não pode se considerar curado, mas você pode fazer um tratamento que você consiga eliminar as manchas, aí depois você vai fazer um tratamento de manutenção para que elas não voltem a partir de qualquer estímulo solar ou qualquer outro fator de risco. Então, o tratamento, ele deve ser feito. O primeiro passo, como a gente falou, são os protetores, mas também tem os cremes. Então, os cremes, assim, a base principalmente de hidroquinona, aciclicólico, eles podem e devem ser utilizados pelas pacientes. Claro que sobre uma orientação de um médico especializado, juntamente com o creme, a medicina, assim, ela vem evoluindo muito ultimamente. Então, assim, para o tratamento melasma também houve uma evolução. Então, existe hoje opções, assim, como lasers, que você pode fazer, associado a esses outros tratamentos. O tratamento de palasma não pode ser nada intempestível, porque um tratamento que estimula a produção de melanina pode acabar promovendo um efeito rebote e piorando ao invés de melhorar. Então, tem que ser, assim, uns lasers de baixa frequência, uma luz impulsada. Eles podem ser associados também ao tratamento de peelings, que é quando a gente usa, assim, para estimular, para superficializar essas manchas na pele e fazer com que os clareadores consigam agir mais fortemente. Eles podem estar associados também ao tratamento de agulhas, que é o IPCA, que é a indução percutânea por agulha, o papelamento conhecido como microagulhamento. E aí, esses microagulhamentos, eles, assim, eles já têm trabalho mostrando que ele tem um efeito muito bom nos melasmas recalcitrantes, que são aqueles melasmas que se trata, 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 trata e não sai do lugar. Então, existe hoje vários tipos de opções de tratamento. O ideal é passar por uma avaliação, ver qual é o seu tipo de melasma, ver que tipo você se quadra, qual é o melhor tratamento para você e fazer essa associação. Porque aí, sim, você consegue controlar, você consegue até sumir as manchinhas e dar uma qualidade de vida boa para essa pessoa, assim, é muito interessante. Exatamente. Agora, vamos voltar a falar um pouquinho dos protetores solares? Que é muito importante. Tem muita gente que simplesmente não usa, né? Acho incrível isso. Tem muita gente que ainda, ai, meu Deus, não sei se é importante, ou até mesmo às vezes acha, ah, eu não passo o dia no sol. Onde eu trabalho, eu trabalho no local fechado, tem ar-condicionado, então não vou precisar. Não é isso, né, Roberta? O protetor, ele deve ser usado por todo mundo. Todo mundo, a gente já falou aqui de acne, então protetor para acne, é um protetor que não tem oleosidade. E especificamente para o melasma, tem que ser um protetor forte. Então, assim, você tem que usar pelo menos uns 50, um fator de proteção solar 50, de preferência com cor, porque aí ele vai ter essa barreira química, que é o que você está usando como 50, mais protegido, 50 vezes mais, do que se não estivesse usando nada. E ainda vai ter essa barreira física da cor para proteger contra a luz visível. E não basta você acordar, pegar um pinguinho e espalhar, não tem que usar com gosto, colocar, como eu falei, aquela quantidade de uma colherzinha de chá no rosto todo e reaplicar. Ah, acordei, coloquei meu protetor solar, estou protegida, posso fazer o que eu quiser. Não. Se você tem, principalmente se você tem uma condição que piora, uma doença que piora para o sol, como melasma, você deve reaplicar a pelo menos a cada duas horas esse protetor solar. Então, assim, é muito importante. Além disso, o protetor solar, ele previne câncer de pele, ele previne falta de enhecimento, várias outras coisas que a gente pode até conversar melhor, se você quiser. Era isso que eu até ia falar, que a gente está aqui falando sobre o melasma, mas o protetor solar, ele não só ajuda a prevenir ou então ajuda a melhorar o melasma, não, né? Também tem outras doenças aí que ele também ajuda, né? Ele ajuda, ele é importante, principalmente para a prevenção de câncer de pele. Então, aqueles pacientes fototipos mais claros, que tem a pelezinha muito clara, que tem as sardas, que tem história de câncer de pele na família, eles devem usar sim. E aí, deve usar também em uma quantidade maior, não em uma quantidade pequena. E além de usar no rosto, deve usar em outras áreas que ficam expostas ao sol. Ele previne enfelecimento, é uma forma boa de convencer. Isso aí, né? Já é interessante para todo mundo. É, porque o sol promove rugas e aí a pele fica mais envelhecida, mais rápido. Então, se você não convencer por nada mais, esse é um bom caminho. Esse é um bom argumento. Ele previne contra isso e previne contra várias outras doenças. Existem várias doenças que pioram com o sol, como, por exemplo, o lúpus. Então, assim, ele deve ser usado por todo mundo. Eu digo assim, que ele é como se fosse escovar os dentes. Ninguém gosta de escovar os dentes quando é pequeno, né? Então, vai, escove o dente, menino, escove o dente. Mas, a partir do momento que você começa a escovar os dentes, você não está mais pensando. Você acorda e escove os dentes. Exatamente. Você compra e escove o dente, né? É uma coisa, assim, que vai automática. E eu acho que o protetor, ele deveria entrar nessa categoria, de ser uma coisa automática, porque ele faz tanto bem que deveria ser usado por todo mundo. E aí, o dermatologista é um método que pode dar orientação melhor se você vai usar qual o fator de proteção solar, se tem que ser o fator de proteção... o VP, o VA, luz visível, se tem que ser oleoso, se tem que ser com efeito químico, se tem que ser com efeito mais, assim, de proteção maior ou menor. Ele vai conseguir. Existe no mercado de vários tipos de protetor solar. E aí, existe um, acredite, que vai ser bom para você e que você vai gostar e você vai conseguir usar todos os dias. Exatamente. É muito maravilhosa, comigo. Pense numa pessoa que eu gosto. Não, não, obrigada. Muito obrigada, meu amor, pela sua companhia. Muito obrigada, então, pela sua companhia, pela sua presença hoje aqui no Bem Assim, para esclarecer tudo sobre melasma. Eu vou pedir para você encerrar dando dicas para o pessoal de casa. A maior dica que eu posso fazer, que você falou, foi da prevenção. Então, assim, o importante é prevenir. A gente já sabe as condições que aparece o melasma. Então, se você já está lá entre os 30 e 40 anos, procura uma orientação para saber qual tipo de protetor, porque o protetor, ele pode prevenir o aparecimento desse melasma. Se você está na fase que quer engravidar ou vai engravidar, também é outro momento que você pode procurar o dermatologista para usar um protetor específico para a gestação. E aí, na gestação, a gente evita os protetores químicos, é mais os protetores de barreira, mais os minerais. Então, vai ser um modo de prevenir também. E a principal dica é use o protetor, use na quantidade certa e repasse a cada duas horas. Com isso, a gente consegue, assim, melhorar muito ou prevenir vários casos de melasma ou até mesmo fazer uma, potencializar o efeito dos tratamentos de melasma. com isso. Isso mesmo. Vamos passar seus contatos, né, também, para o pessoal de casa que gosta, que quer acompanhar. Porque, assim, a Roberta, ela é maravilhosa. Ela não é só sobre melasma, não. Qualquer coisa aí, ó, de pele, ela é top. Ai, que bom. Obrigada, Mari. Vamos passar seus contatos, então. Passei redes sociais, contatos lá da clínica. Eu trabalho na clínica chamada Climpele e o Instagram da clínica é arroba Climpele Maceió. O telefone para quem quiser marcar consulta ou tirar algumas dúvidas é o 3022 6060. E eu tenho o Instagram pessoal que é arroba Roberto Soriano que também, se quiserem ver a dúvida, se quiserem fazer perguntas, eu vou ficar muito feliz em poder atender. Maravilhosa. Muito obrigada, Obrigada por tudo, Mari. Sempre um prazer participar do seu programa. E a gente é sempre um prazer receber você. Obrigada, viu? E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. No próximo bloco chega ela, pois é, nossa querida doutora Adelina Pimentel vem aqui esclarecer muitas dúvidas sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Vai ser muito legal esse bate-papo e eu conto com você, hein? Não sai daí porque eu volto já já. Ei. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 5700 800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira, uma campanha da Prefeitura de Maceió. Daí a sua liberdade, pode aproveitar. Então vai, segura na mão de outra pessoa. Se der vontade, beija na boca, tira a roupa. Eu não volto atrás, não volto atrás. Vai, não perde o teu tempo, segue o teu caminho. E daqui pra frente, estou indo sozinho nessa relação. Tá todo mundo, tá todo mundo ligado. Ter uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Pra ter uma vida app, faça app vida. App vida faz bem pra você. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil você não vê, mas existe. Já estamos de volta aqui com o programa Bem Assim. Eu não vou nem me prolongar. Eu já vou logo chamar a vinheta porque hoje tem muito assunto pra gente conversar. Chegou a hora do quadro Saúde da Mulher. E eu já estou com ela. Vai Josi. Já coloca aqui na câmera aberta essa pessoa maravilhosa. Bom dia, princesas e príncipes. Bom dia, meu amor. Mara maravilhosa. Mais uma terça-feira aqui juntinhas. Mais uma terça-feira juntinhas. Falando com esse povo lindo, essas princesas que estão ligadinhas assim na gente. Gosto muito. E hoje o papo. Menina, tem assunto. Não tem assunto hoje? Muito. É assunto pra mais de mês. Doenças sexualmente transmissíveis nas mulheres. Vamos logo começar. Vamos logo começar. Qual é o seu nome? Corrigindo o termo. Oi. Vai. DST, não mais. Passa um X aí no DST. Agora não é mais doença sexualmente transmissível. É como? Infecção sexualmente transmissível. Então, infecção. Hoje a gente vai falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Agora eu acertei. Muito bem. E aí eu quero logo, eu já vou logo falando. Quais são as principais as que mais acometam as mulheres. Você não quer saber por que não mais doenças e por que infecções, não é? Tá, vamos. Vamos explicar. O que é simples de entender. Quando se fala em doença sexualmente transmissível, a pessoa está realmente doente com aquela infecção determinada. Quando a gente fala em infecção sexualmente transmissível, o acometimento existe, a pessoa tem ou o vírus, ou a bactéria, ou o fugo, seja o que for, mas não está doente. Tá certo? Um exemplo clássico, HPV. O homem. O homem, ele é, na maioria das vezes, um portador assintomático. Quer dizer, ele tem a infecção, ele tem o vírus, ele nem desenvolve a doença para ele, pode transmitir, mas não desenvolve a doença. Então, por isso que a gente considera o HPV, que é uma das principais infecções sexualmente transmissíveis, como sendo infecção e não mais o termo doença. E o que me lembra, que talvez esse termo doença esteja associado, porque antigamente a gente tinha muito preconceito, não é? Com essa coisa assim. É, mas isso é uma coisa recente, Mara. Uma questão sexualmente transmissível. Mas a mudança foi recente. Foi recente, recente. E muito apropriada essa mudança, viu? Muito apropriada. Então, vamos agora conversar sobre quais são as infecções que mais acometem as mulheres? O que mais são encontradas na população? O HPV, a gente acabou de falar, né? AIDS, né? É porque isso daí eu queria que fosse. É, a gente precisa falar. É um dia para isso. Mas só que isso daí é só um dia. Claro, mas eu não posso deixar de falar o que está aí assolando. A Lagoas, então, está campeão. Era isso. O Estado está campeão em HIV. Não adianta não. A gente começa aqui a falar, a gente já quer falar sobre tudo, né? Então, tem o HPV, tem o HIV. E outra coisa, diferenciar muito bem essas duas coisas, que muita gente acha que é HPV. Quando a gente fala, olha, meu amor, você está com HPV? A paciente diz, doutora, mas não é HIV. Então, é exatamente. HPV é uma coisa, que é o papiloma vírus humano. HIV é o vírus de imunodeficiência. Aí vem sífilis, que está retornando, Mara. Quer dizer, sempre teve, sempre desistiu, mas agora cada vez mais aparecendo. Casos novos de sífilis, tá? Aí vem herpes, pelo amor de Deus. Herpes, então, determinados períodos de um ano, o herpes está mais presente, né? Tem tricomoníase. Hoje a gente nem encontra tanto, Mara, sabe? Existe. Mas quando a gente encontra, antigamente a gente encontrava bem mais. Quando a gente encontra, a gente já fica até de urelha em pé, porque muitas vezes a tricomoníase pode estar associada com outra infecção sexualmente transmissível, muito mais grave. Ou seja, causa ainda mais medo, né? Exatamente. Falamos mais ou menos as... Gonorreia. Gonorreia ainda tem, né? Vai, não vai? A gente encontra casos de gonorreia. E os homens, principalmente, quem não sabonimete tem aquele pintinho, né? Não pode ver um buraquinho ali. Não vê nem a luz do túnel do buraquinho e já quer... Enfim. E não encapa o bichinho, né? Nada como uma boa encapada. É isso que eu ia falar. Encapada, viu? Não é rimando, não, viu? Nada como uma boa encapada, como a camisinha. Por favor, para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Porque não tem para onde correr. A principal forma de prevenção é a camisinha. Com certeza. Tão simples, tão barata, tão gratuita. Você chega em uma unidade de saúde, né? Tem lavagem da sua disposição. Tem arrodo. Exatamente. Então vai. E ainda assim as pessoas, elas vão e transam sem camisinha e transmitem várias infecções aí umas para as outras. Você sabe por quê, Mara? Porque vê um corpo gostoso, aquela mulher gostosa, né? Exatamente. Uma carinha linda e às vezes ela está contaminada, né? E outras situações, né? As pessoas homossexuais, os homossexuais também. Então, enfim, quem vê cara não vê doença, gente. É a tal história da infecção sexualmente transmissível. Quer dizer, o parceiro ou a parceira pode estar completamente, aparentemente maravilhoso, mas está contaminado. E ele, aquele parceiro contaminado, pode não desenvolver. Mas você, que vai entrar em contato, sua imunidade pode ser mais comprometida e desenvolver a doença. Exatamente. Entendeu? Aí o problema. E quais são os sintomas, doutora? Pois é. Se a gente for falar em tricomoníase, que a gente já não encontra tanto, como eu falei, é normalmente a mulher apresenta uma secreção quase que acinzentada, né? Um determinado, não tem um odor muito forte, mas causa reação inflamatória muito grande. E durante o exame, a gente consegue perceber e ter a ideia de que pode ser uma tricomoníase, né? E, obviamente, tratar. O tricomoníase é um parasita, então tem que ser tratado. E tratar do casal sempre. O homem pode ter sintomas também de ardência no canal uretral? Pode. Mas a mulher sempre é aquela que sofre mais, né? Porque a vulva, a popozinha, o canal vaginal, ele é bem mais úmido, é mucosa pura. Então, ali é meio fértil para o desenvolvimento e para as agressões serem bem maiores. Se a gente for falar em herpes, aparecem aquelas lesõezinhas, né? Que parecem umas bolhinhas na área genital, né? Tanto da mulher como no homem. E aquelas bolhinhas, elas podem causar um certo pruridozinho, uma certa coceirinha, uma dor. Às vezes aparecem gânglios, né? Uma sensação de uma virose mesmo. Aquelas bolhas depois se rompem, formam feridas, ulcerazinhas, incomodam bastante, né? Então, isso é o que apresenta na herpes. Muita gente já tem com tanta frequência, que até já sabe quando está com herpes. Se a gente for falar em sífilis, a sífilis, aí é que é o problema, Mara, maravilhosa. É, doutora. A sífilis, muitas vezes, na maioria, vai passar desapercebida. Por quê? Quando ela, existe a contaminação inicial, quer dizer, se desenvolve um ferimento na região genital e poucas semanas, poucos dias depois, esse ferimento desaparece espontaneamente. Quer dizer, a pessoa estava com um ferimentozinho na popózinha ou no pintinho, ah, estou com um incomodozinho aqui, quando você vai ver daqui alguns dias, não foi aumento, acabou, desapareceu. Ah, fiquei boa, foi um pelinho que encravou. Enfim, alguma percepção dessa forma, né? Mas, na verdade, pode ter sido sífilis. E qual é o problema da sífilis? Sífilis, é no momento, no primeiro momento, a primeira contaminação, de jeito nenhum. É muito depois, anos depois, comprometimento cardíaco e morte. e aí não tem mais jeito, meu amor. Ou seja, então você percebeu alguma feridinha, Lógico, procura o ginecologista ou o homem, ou o urologista, não deixa passar pra lá porque ela desaparece espontaneamente, tá? Sem medicação qualquer. A gente já falou sobre herpes, sífilis, tricomonias e AIDS, um pouquinho. AIDS a gente não falou, vai ser um quadro só pra isso, Vai ser um quadro só pra isso. E o HPV? HPV e gonorréia. Exatamente, a gonorréia, deixa eu ver aqui. É, a gente encontra com muita frequência, né? O diagnóstico muito comum em homens. Aquilo que eu falei, mete o pintinho em qualquer lugar sem se preocupar, sem se prevenir e aí vem essa doença também que maltrata bastante, né? Dá ardência muito grande no canal uretral, saída de secreção puro leito, é pus mesmo e aí o corpo todinho debilita. tem na mulher, além de provocar também secreções, inflamações grandes na pelve, pode gerar até uma estrelidade também, né? Porque o processo inflamatório é muito agressivo. E temos o HPV. O HPV é muito importante. Deixa eu falar, deixa eu dizer um parênteses. Ela deu uma bronca em mim, no Breno, né? Porque eu falei assim, porque a gente já falou sobre o HPV. Exatamente, isso que eu ia falar, viu? aqui no programa. Aí ela chegou e falou, vê se ela mandou um áudio, nunca é demais falar sobre o HPV. E eu disse, meu Deus, é verdade. Nunca, nunca é demais. Sempre a gente tem que ter HPV na cabeça, mas não na popózinha, viu? É na cabeça, no pensamento, nem na popózinha, nem no pintinho. Porque o HPV, Mara, é um vírus tão terrível, porque, primeiro, não existe um tipo só, dois, nem três, nem quatro. São cerca de 200 subtipos de vírus HPV. Não é? Muita coisa. Muita coisa. O mundo inteiro está suscetível a se contaminar por HPV. A gente sabe, eu sempre friso isso, que daqui a alguns anos, cerca de 50, 80% das mulheres do mundo inteiro, gente, é mais da metade da população mundial, é praticamente a população mundial feminina, toda, entendeu? Vão estar contaminadas pelo vírus HPV. Ah, mas, besteira, contaminada, mas o que? Porque o HPV, dependendo do sub-tipo desse HPV, ele vai causar o câncer. E não só é câncer de colo de útero, não, princesas. É câncer de vagina, é câncer de vulva, é câncer de garganta, de linguinha, sabe aquelas deliciazinhas que a gente bota na boca de vez em quando? Se estiver... Você quer saber o que é, Mara? Você não sabe o que é, né? sexo oral, tá certo? Mete a boquinha naquele pintinho lindinho, maravilhoso, cheirosinho, e ele pode estar contaminado. Não está com a doença, mas está contaminado. E aí, você se contaminar na sua boquinha com o vírus HPV e morrer de um câncer de língua, de garganta. E o homem também. O homem, então, adora meter a boca na popozinha de toda... Né? O homem não pode ver a popozinha... Não, não, assim, eles sabem disso, mas é verdade. Cuidado, homens, quando meter a linguinha na popozinha de uma gostosinha, porque ali pode ter o vírus HPV e você simplesmente, meu querido, vai morrer uns anos depois... Simples assim. Exatamente, simples assim, com câncer de garganta. E aí a gente vê, mas poxa, câncer de garganta tinha muito e quem fumava tem ainda, mas hoje a causa maior de câncer de garganta em jovens que mete a boquinha na popozinha contaminadinha com HPVzinho é exatamente a causa que eu falei é o HPV. E aí, olha, nosso tempo já está quase esgotando porque é muita coisa que a gente fala Eu queria falar muito, muito mesmo sobre... Acho que a gente até poderia ter dividido, A gente fez, na verdade, isso. A gente descobriu falar sobre os sintomas. Descorreu um pouquinho sobre as principais afecções sexualmente transmissíveis e existe muito mais. A gente pode falar sobre a AIDS, sobre a doença, sobre o HIV. Exatamente. E aí, deixa eu tentar aqui, vamos tentar resumir. Eu nem deixo tu falar, né? Mas eu acho ótimo isso. Fazer exames regularmente, né, doutora? Com certeza. Primeiro... Procurar, na verdade, os médicos, homens, urologistas, mulheres ginecologistas, sempre, regularmente, né, doutora? Claro, assim que aparecer alguma lesão, né, na vulva ou no pintinho, vai ao especialista para dar uma olhada, né? No caso do HPV, ele só vai ser despertado na mulher, tá? Ou no homem, quando as lesões aparecem. Mas o HPV, ele pode estar lá, latentezinho, anos e anos, sem ninguém saber que existe, tá certo? No homem, principalmente. Na mulher, não. É muito mais frequente aparecer lesões. Mas se aquela mulher passa, pelo menos, uns 2, 3 anos ou mais sem ir ao ginecologista e ela foi contaminada pelo vírus HPV oncogênico, que é aquele que causa câncer, pode ter certeza que ela vai gerar, ela vai desenvolver lesões que são consideradas lesões precursoras, vamos dizer, do câncer do colo do útero. Ou, quando procuram um ginecologista, um especialista, é porque já está com câncer. Porque o HPV, puramente, no colo do útero, inicialmente, nos casos iniciais, não causa nenhum sintoma, muito menos sinal algum. Exatamente. Então, é sempre importante estar atento, estar ligado nessas coisas. E, doutora, só para a gente finalizar, é possível ter uma vida normal com essas infecções desde que haja tratamento, desde que você procure um especialista? Exatamente. Desde que você vá buscar ajuda o mais rápido possível. Não pode deixar passar desapercebida uma lesão na vulva, por exemplo, e alguns dias ela desapareceu, ah, foi nada, não. Não é assim, gente. Procura sempre. Não é normal ferimentos na popozinha nem no pintinho, de forma alguma. Apareceu, tem uma causa. Então, procura o especialista. E a maior forma de prevenção? Camisinha. Com certeza. Ou então, não faz nada, fica em casa rezando. Então, acho que a gente pode encerrar dessa forma, né? Ficar em casa rezando? Não, acho que a gente pode encerrar dizendo o que? Camisinha, né? Camisinha, camisinha. Tem de chocolate, tem de menta, tu já experimentou, Mara? Não, ainda não, essas não. Já? Não é que você não já experimentou não, agora é bom camisinha para a língua, não era? Porque para a língua tem uns que fazem com as esquinas, mas era bom para a língua, não era? Vamos criar, Mara? Não sei. Foi de menta, cara, para a língua. Porque deixa o fresquinho na hora, né? Para quem está passando, quem está... Ele está olhando, ele sabe, ele sabe. Ele sabe. Então vamos encerrar dessa forma, né? Camisinha, acho que isso é essencial, né, estrutura? Com certeza. Eu vou até pedir para os outros já deixar aí na câmera aberta porque a gente já vai encerrar o programa. Muito obrigada. Mas tu não me disse que esse vestido estava curto, vou levar outra surra do marido. Meu Jesus. Ei, você está vindo aqui com um vestido muito curto, viu? Pois é, não pode de jeito nenhum, gente. Eu vou botar um babado nesse vestido. Meu amor, muito obrigada, tá? Pela sua presença aqui mais uma vez. Mais uma terça-feira, né? Que bom que a gente consegue falar sobre esses assuntos de maneira descontraída porque às vezes o pessoal acha assim, ai, é muito sério, é muito chato ficar falando sobre isso. Não é chato não, viu minha gente? É muito sério, é muito chato quando você adoece. Aí é muito sério, é muito chato. Boa, olha aí, eu também disse, é muito chato mesmo. Então, não se importem com essas coisas, tá certo? Pimental Adelina lá no Instagram, uma pausa, uma dica. É, e os vídeos engraçados que eu comecei ontem, assim, do nada. Exatamente, acho que é muito legal aqui. Gostou, gente, o Cricore. Muito engraçado. Assistam lá. Então, Pimental Adelina no Instagram, se você quer saber mais dicas, na próxima semana a gente volta, a gente pode até continuar, né, falando sobre esse tema. amanhã a gente pega HIV. Não pega nada, eu não pego nada, a gente vai falar sobre HIV. A gente traz as informações sobre HIV pra gente falar que descorrer com muito mais tempo, não é isso? Isso, verdade. Então, fica aí a dica pra você, viu, camisinha, essa que é a maior dica, que é evitar doença sexual, infecção sexualmente transmissível, que eu aprendi isso hoje. Camisinha, esse que é o... Isso, masculina e feminina, quando o homem não quer, mulher bota, camisinha. Então, grande beijo pra você, muito obrigada, beijos princesas e príncipes. Até amanhã, 10h30 da manhã, aqui na TV Má, viu, tem mais programa Bem Assim, eu conto com vocês. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto